Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui de raciocinológico da FUMARC, de concurso, né? E aqui ela é bem interessante, viu? Aqui a própria Alexandra Baia, foca na aula, porque você não vai se arrepender. Olha essa questão, pessoal. Na tabela abaixo, o número da extrema direita é o resultado de operações efetuadas com os outros dois números. E a sucessão de operações é a mesma nas três linhas. Então, ó, esse número aqui é resultado da operação entre esses dois. E isso vai acontecer nas três linhas. Se tais operações envolvem somente adição e multiplicação de números reais, então é correto afirmar que o valor de x nessa tabela é igual a... O valor de x aqui, ó. Dá um pause e tenta fazer. Não fica só assistindo. Você tem que tentar resolver pra aprender, tá bom? E depois você volta e confere a solução. Olha só, gente. Já falou quais são as operações, não é? Adição e multiplicação. Então, não é multiplicação, por exemplo, nove vezes sete, porque vai dar um número muito alto, sessenta e três, e aí estaria envolvido uma subtração pra chegar nesse vinte e cinco. Lembra que essa coluna aqui é o resultado das operações com esses dois anteriores. Então, olha só. Vamos somar. Já que a soma vai dar um resultado menor, a gente vai avaliar quanto que tá faltando pra chegar nesse valor aqui. Então, por exemplo, se eu somar o nove mais o sete, isso aqui vai dar dezesseis. Ora, tá? Faltando quanto pra chegar no vinte e cinco? Tá faltando nove, não é? Olha só. Então, a gente somou os dois e depois somou esse primeiro aqui, ó. Vamos ver se isso vai acontecer na próxima. Sete mais oito. Sete mais oito. Sete mais oito é quinze. Quinze pra vinte e dois, tá faltando quanto? Tá faltando sete. Então, se a gente somar sete, a gente chega nesse resultado. Ó, observe que a gente também somou esse primeiro, tá vendo? O que que tá acontecendo aqui, olha? A gente tá somando nove duas vezes. Então, isso é dois vezes nove mais sete. Aqui, ó. Dois vezes nove, dezoito. Mais sete, vinte e cinco. Encontramos. Aqui também, ó. Dois vezes sete mais oito. Dois vezes sete, quatorze. Mais oito, vinte e dois. Encontramos. Então, qual que é a regra aqui? É multiplicar por dois o primeiro valor e somar pelo segundo valor. Lembra que é multiplicação e adição. Então, é dois vezes oito, que é o primeiro, mais o nove. Dois vezes oito é dezesseis. Mais nove, isso aqui vai dar vinte e cinco. Portanto, esse é o valor de X na tabela. Bem tranquilo, não é? A gente tem que prestar muita atenção na ordem do exercício. Nas informações que estão contidas no exercício. Pra gente não errar. Uma questão como essa, não vale a pena errar, não é verdade? Deixe seu like, compartilhe pra que essa questão alcance outras pessoas. Se ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. Você gosta de questões de raciocínio lógico? Eu, particularmente, adoro. Então, ó. Nos vemos no próximo vídeo. E bora estudar.